Mãe, minha tristeza Eu não me apreci, ela regreci Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade É que sem ela não há paz Não há beleza só Tristeza e alegria Eu não sei, eu não sei, eu não sei Mas se é a volta Se é a volta Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Pois há meus peixinhos A nada uma Do que os peixinhos Que eu diria Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Tão de sem milhões de abraços Apertado assim Calado assim Colado assim Abraços de bem-vindos E carinhos sem ter fim Que pra cá Com esse negócio Divorce Viver sem mim Fim Tão de sem Tão de sem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL